Bom, vamos então aqui iniciando aí com algumas perguntas ao professor Filipe Coupo em parafatologia na página 8, primeira linha, você por favor pode comentar a diminuição do tempo de repouso físico decorrente da revigoração energética feita pelo reencontro pré-duplista Bom, primeiramente, boa tarde a todos, vou falar um pouquinho do tema aí que o Teletuliano perguntou, a questão da diminuição do tempo de repouso físico, ela pode acontecer em virtude da revigoração energética que acontece a partir do reencontro com personalidade afim então, se esse reencontro com uma personalidade mais próxima, com uma pessoa que até pode ter feito curso intermissivo junto e fez a própria programação em conjunto do relacionamento a dois, quando ele acontece intrafisicamente, isso acaba trazendo a rememoração energética o rapor energético com toda a condição pré-ressomática existente, homeostática, antes da ressoma ou seja, o rapor com o curso intermissivo, o rapor com os evoluciólogos, o rapor com o planejamento da programação existencial, e tudo isso acaba fazendo um campo de energia, uma imersão num campo de energia, que pode até predispor a primener, condição que a gente coloca lá nos 40 fenômenos no final do verbete. E essa primener, ela pode propiciar a própria reorganização energética, a reabsorção de energia, fazendo com que a pessoa tenha uma menor necessidade durante aqueles dias, aquele momento de reencontro, de repouso físico para fazer aí a reabsorção de energias e a sustentação física, né. Então a própria energia gerada, homeostática, a partir do reencontro pré-duplista, ele pode propiciar a questão da pessoa ter uma menor necessidade de recomposição física, a partir das energias revigorantes geradas a partir do parafenômeno. Certo. E na página 10, na tua listagem, eu gostaria que você falasse, Filipe, sobre o primeiro item de parafenomenologia, o acesso a centrais. O acesso a centrais. Então, esse nível de acoplamento energético predispõe a primener. Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. Na hora que a pessoa entra nesse ciclo de, nesse nível de acoplamento com uma pessoa afim, a pessoa ela está conquistando, ela está conseguindo materializar algo que foi planejado no curso intermissivo. E isso cria um nível de ápice energético diferenciado naquele momento. Então ela predispõe a entrada na primavera energética. Esse nível de primavera energética predispõe ao contato com uma série de centrais extrafísicas. Por exemplo, a central extrafísica da fraternidade, onde você não está olhando o outro para suprir as suas carências e, ah, estou sozinho, então consegui até que enfim ter um parceiro. Não é isso. Mas é como transbordar o nível de afinidade intraconsciencial que você tem com um parceiro ou com a parceira, como transbordar isso para a humanidade e para a parahumanidade. Então é nesse sentido que pode ter esse rapor com as centrais extrafísicas. Já, só para fechar, na página 11, você pode comentar o item 12, ectoplasmia? Qual item? Ectoplasmia? 12, é. Ectoplasmia. Sim. Esses parafenômenos provavelmente eles vão ser ampliados a partir da ectoplasmia das consins. Então, se essas duas consins são ectoplastas, por exemplo, os amparadores, as consiexas, a equipex, utilizam essa energia mais densa para fazer a promoção destes sinais, destes indícios pré-duplistas. Então, como a senha pré-duplista é um parafenômeno, quando entra o ectoplasma, esse parafenômeno torna-se mais evidente. Bom, agora, professor Felipe, gostaria que expandisse em parafatologia, página 7, primeira linha, o para-sinal de revelação pré-duplista. Este, na realidade, a gente colocou quase como sinônimo aí do verbete. Então, o que nós estamos querendo chamar a atenção para a senha pré-duplista? Ela é um sinal, uma indicação, um parafenômeno parapsíquico, em que indica uma afinidade maior, uma afinidade mais homeostática entre duas pessoas, que possam ter duas proex afins, e isso indica a possibilidade de formação da dupla evolutiva. Então, quando a gente coloca ali o para-sinal de revelação pré-duplista, é que o parafenômeno, ele revela um conteúdo. Então, este conteúdo, ele é a indicação, a sinalização da formação de dupla evolutiva para essas duas consciências que ainda não são dupla evolutiva. Então, quando a gente coloca aí que a gente começa a parafatologia com esta questão, o para-sinal da revelação pré-duplista, ele funciona aí praticamente como um sinônimo da senha pré-duplista, título do verbete. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal